Música Esse primeiro dia está sendo muito bom, é uma ótima forma de começar o ano, já assim com essa energia, o povo todo feliz, na rua, com uma sensação de liberdade muito grande, que a gente se... Música Que seja incrível, eu amo o carnaval, eu venho todos os anos, sou apaixonada, é lindo, principalmente aqui no Rio, que é um dos melhores pra vir. Música Música Experiência a gente tem, porém o nervosismo é o mesmo, de todos os anos, quando entra na avenida. Tanto no ensaio técnico, quanto no dia, o nervosismo é o mesmo, é o mesmo. Música 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 Música